Trabalha pro BT, fiquem sem da tropa do sapo Trabalha pro BT, fiquem sem da tropa do sapo No sapo, ela brota pra dar, no sapo, ela vem pra fuder Meu é menor de ARK, fica tarando e quer se torpecer Esse é o S, o pai da facição Ela vem pra fuder, meu é menor de ARK, fica tarando e quer se torpecer Que é o bandido do CV, que trabalha pro BT Ela quer o bandido do CV, que trabalha pro BT Ela quer o bandido do CV, que trabalha pro BT Ela quer o bandido do CV, que trabalha pro BT Eu vou dar para o BT, que ele é faixa do comando Eu vou dar pro Matt Filho, que ele é faixa do comando Eu vou dar pro Menogê, que ele é faixa do comando Vou dar para o Budwise, que ele é faixa do comando Eu vou dar pro WL, que ele é faixa do comando Eu vou dar para o Da Pinta, que ele é faixa do comando Eu vou dar bruma no show, que ele é fachado Ela tá bom, ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT E trabalha pro BT Fiquem sem da tropa do sapo E trabalha pro BT Fiquem sem da tropa do sapo No sapo, ela brota pra cá No sapo, ela vem pra foder Eu é menor de ARK Quem é tarana e quer se torpecer O pai da facição Ela vem pra foder Eu é menor de ARK Quem é tarana e quer se torpecer Que é o bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Eu vou dar bruma no show, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar bruma no show, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar pro B no G, que ele é fachado com o mundo Vou dar paru, pode o Waze, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar pro WL, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar bruma no show, que ele é fachado com o mundo Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Ela tá bandido do CV E trabalha pro BT Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo Eu vou dar barulho da pinta, que ele é fachado com o mundo